Vamos conversar agora com o Estefânio José da Gama Neto, ele é graduado em História aqui pela Universidade Federal de Mato Grosso e agora o novo mestre em História pelo IGHD, que é o Instituto de Geografia, História e Documentação aqui da Federal. E o tema da nossa conversa é a sua dissertação de mestrado, defendida quando, Estefânio? Em agosto desse ano. Em agosto desse ano, que tem o seguinte título, O uso de filmes no Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, na perspectiva da disciplina de História. Estefânio, é um prazer tê-lo aqui conosco, o repórter Mato Grosso. Eu sempre costumo começar esse tipo de entrevista, quando envolve uma dissertação, uma tese, eu pergunto por que a pessoa chegou a ter esse tema. O que te levou a pesquisar o uso de filmes no Enem para a disciplina de História? Agradeço o convite. A busca por esse tema, ele já iniciou desde a minha graduação, com o meu trabalho de conclusão de curso, onde eu já utilizava o filme na minha pesquisa com alunos de ensino médio. E na minha pesquisa agora, na pós-graduação, no caso do mestrado, a minha ideia era estender um pouco mais essa pesquisa e tentar identificar, por meio das questões do Enem, como é que os filmes, se é que são, trabalhados no principal processo seletivo do nosso país. Na sua TCC, se não, você começou com uma sala, alguma sala, você pesquisou quantos alunos aí do ensino médio? No caso do meu TCC, foram aproximadamente 20 alunos. Uma sala de aula. Isso, uma sala de aula com aproximadamente 20 alunos do terceiro ano do ensino médio também. Já o mestrado não foi tão modesto assim, foi muito mais amplo. Como é que você fez exatamente a pesquisa para reunir os dados? Isso, a pesquisa ocorreu da seguinte maneira. Como o meu público principal, do qual eu trabalho em sala de aula, são alunos voltados para poder fazer o Enem, e já a ideia do pensamento com o uso de filmes e documentários em sala de aula, a minha ideia qual era? Era verificar no Enem como é que os filmes são trabalhados, em todas as edições do Enem. Nós estamos falando aí de aproximadamente 20 edições, pois o Enem já tem aproximadamente 20 anos, e além disso as suas diversas versões, como o Enem Libras, o Enem PPL, a prova que foi cancelada em 2009, a segunda versão de 2016, e para isso eu utilizei uma plataforma, um banco de questões, que se chama Superprofessor, que ela é utilizada comumente por professores da iniciativa privada. Porque professores da iniciativa privada, eles têm uma demanda muito maior por provas, por simulados, então essa é uma plataforma que recorrente a gente acaba utilizando. No caso da sala de aula, dos 20 e tantos alunos, é fácil, você perguntou, se não era a sua sala, só perguntar alunos que filmes vocês viram. Então, para saber mais ou menos, por essa plataforma, quantos vídeos foram utilizados, quantos filmes, como ela funciona, como é que é feito o trabalho? Então, eu faço uma... Ele oferece um sistema de filtro, do qual eu vou, seleciono a disciplina, seleciono o conteúdo, neste caso eu não selecionei o conteúdo, selecionei somente a disciplina de história, e incluí algumas palavras-chave nas questões, dentre elas filmes, documentários, filmagem, vídeos, e então ele me apresenta essas questões no final da busca. Esse banco de dados, então, é um banco de dados de sugestões de filmes ou exatamente do que? Qual é o conteúdo básico aí do banco de dados? É um banco de dados de questões de processos seletivos, dos mais diversos processos seletivos, tanto da educação básica, agora também acrescentaram um pouco sobre questões do ensino superior, mas o meu foco é a educação básica. Então, ele te oferece questões, ele tem aproximadamente 150 mil questões de diversas disciplinas. Incluindo as que foram utilizadas ao longo do ZENEM? Sim, exatamente. Todos os ZENEMs, todas as edições, todas as questões das diversas disciplinas estão inseridas nesse banco. Aí eu seleciono, faço essa pesquisa, e ele me dá a quantidade de questões ou não, conforme o filtro que eu faço. Ou seja, para simplificar, você não vai digitar filme por filme, você não vai digitar lá Macunaíma para saber se ele foi utilizado alguma coisa, mas você digita a palavra filme. Exato. Ou então, vídeo, e aí você tem... Se na pergunta foi relacionado, esse tipo de tema, relacionado com histórias. Exato, exatamente. E o que apareceu? Qual foi o resultado, o retrato obtido pelo uso da plataforma? Olha, o retrato foi o seguinte, ele me deu, dentre todas essas edições, fazendo, eu acabei colocando cinco palavras-chave, conforme já citei. Ele me apresentou apenas cinco questões do universo de 20 edições do ENEM, em toda a sua trajetória, ele me apresentou cinco questões. Dessas cinco questões, apenas uma delas utiliza o filme como fonte histórica. As demais questões, elas vão aparecer a palavra filme, documentário, vídeo, filmagem, de uma forma mais marginalizada. Ela não vai ser o cerne, o centro, de fato, da questão. Apenas uma foi utilizada como fonte histórica. Por curiosidade, é o filme que é referido nessa questão? O filme é um filme chamado Os Rothschilds, que foi um filme na década de 1940, produzido pela Alemanha nazista, com a ideia de construir uma imagem judaica que fosse voltada para a proposta nazista. Então, era uma forma de você incutir na população alemã da inferioridade e das características ruins e pejorativas da sociedade judaica. Era uma forma de você incutir na sociedade uma validade, uma legitimação para a perseguição nazista contra os judeus. Então, o cinema vai ser utilizado nesse contexto com esta finalidade. Então, uma das possibilidades claras que é possível a gente deduzir desse quadro é que os filmes, os vídeos, têm sido pouco utilizados na disciplina de história. Sobretudo nas questões, nos processos seletivos. Nos materiais didáticos, comumente, ao término de um determinado conteúdo, de um determinado assunto, ele sugere o filme. A grande questão é que, nas orientações para professores, inclusive tem uma pesquisa, um artigo escrito pela professora Vitória Fonseca, que ela mostra a quantidade de ressalvas que, nas orientações para professores, quando eles vão trabalhar com o filme em sala de aula, como se o filme não fosse reconhecido como uma fonte histórica e a ideia de você ter sempre uma cautela em utilizá-lo, como se o filme em sala de aula fosse uma aula diferente. Ele não fosse, de fato, visto como uma aula. E o filme, como qualquer outra fonte histórica, quando ele é produzido, ele requer interpretação. Ele tem ali a mão do cineasta ou a mão do escritor. Então, ele precisa de uma interpretação, de uma pesquisa diferente, pois ele é uma linguagem diferente. E, comumente, não é isso que é feito. É tratar do filme como um entretenimento, como um recurso, e não como uma fonte. E aí está a grande diferença. Tratar o filme como um recurso, como um instrumento, e reconhecer o filme como uma fonte histórica. É claro que, quando você fala em filme, você tem uma ampla gama de possibilidades de filme. O filme pode ser ficção, portanto, partes históricas e partes puramente arbitrárias do autor, das adaptações. Mas você tem documentários. E não foi possível, então, perceber o uso de documentários? Eles entram na pesquisa e eles também não aparecem? Ou esse Rothschild que você citou era um documentário? Não, era um filme. Era um filme. Era um filme. E, no caso, nós estamos considerando tanto o filme quanto o documentário. Ele entra dentro desse mesmo universo. A questão dos vídeos dentro de sala de aula. A grande questão é que, mesmo sendo um filme, mesmo sendo um documentário, o uso dele em sala de aula, ou a presença dele nos processos seletivos, comumente ela é periférica. Ela não é o centro. Ou seja, a mesma atenção que se dá a uma produção escrita, não se dá a uma fonte fílmica. Até poderia utilizar o fato do filme ter feito uma licença poética a respeito da história, já vale para discussão em sala de aula. Não foi bem assim? O professor até corrigia aquela informação. Vale, vale. A grande questão é o seguinte. Mesmo que haja a presença, a mão ali do cineasta, do diretor, uma interpretação desse cineasta, ou desse diretor, desse produtor, enfim. A grande questão é que o olhar do historiador agora para esse filme que ele está utilizando em sala de aula não é, de fato, olhar se há equívoco ou não. Por quê? A grande questão é que o historiador, o professor, ao utilizar essa fonte histórica em sala de aula, é perceber que o filme é uma produção do tempo presente. mesmo que ele se refira a um contexto de séculos ou décadas anteriores, ele está retratando a um contexto do qual ele faz parte. Ou seja, te dou um exemplo. O filme Cruzadas, que se refere à chamada Guerra Santa por volta do século XII, século XIII. O filme está envolvido em um contexto dos Estados Unidos contra o terrorismo. Então, ali tem a presença, mesmo que ele se refira a séculos de distância, é inegável que há a presença da interpretação do tempo presente naquele filme. Então, cabe ao professor mostrar isso para o aluno em sala de aula. Por isso que o filme, ele requer, ele possui uma linguagem própria. Consequentemente, uma interpretação própria da linguagem fílmica. Eu não posso utilizar uma linguagem da escrita e aplicá-la no filme. Certo. Foi em agosto a sua defesa. Isso quer dizer que a sua tese já está disponível nas bibliotecas? Ou vamos esperar um pouquinho mais para poder acessá-la? Então, eu ainda estou... A sua tese não, a sua dissertação. Sim. Eu ainda estou fazendo alguns ajustes, porque após a passagem pela banca, requer alguns ajustes. E ainda estou nesse processo. Estou ainda dentro do prazo. mas em torno de 20 dias esse material já estará disponível. Perfeito. Fica aí o convite para a leitura de uso de filmes do Enem na perspectiva da disciplina de história. Estefânio, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Voltamos amanhã. Tchau. Tchau.